E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é organizando os meus estojos de 2024 Confesso pra vocês que essa é a minha parte favorita Organizar o estojo e ver que tá tudo bonitinho, sabe? Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Por que não pode ser? Vai esquecer Poxa gente, sobe aqui no botãozinho e pronto, já me ajudou Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 500 mil inscritos E também me siga nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo Mas agora chega de bababá e bora lá Nesse vídeo eu vou estar organizando dois estojos com vocês Que um, no caso, é esse aqui, sem pênis daqui Pra quem viu o vídeo do ano passado sabe que é o mesmo Porque eu vou estar reutilizando, né gente? Vou usar por uns 10 anos esse estojo, porque, né? Enfim, gente, olha só, pra quem não conhece ele é assim Ele é azul, aí tem esses detalhes em verde Olha, o zíper aqui é verde também O macaquinho, como que ele se chama? Us, gus, tá focando? Não sei como é que fala, mas enfim, gente Pra quem não conhece o estojo sem pênis Ele é bem completo, cabe muita coisa, olha só Aqui temos 14 elásticos Aqui 12 elásticos pra colocar caneta Enfim, essas coisas E aqui tem a parte baú E você coloca o resto das coisas, gente Esse estojo eu usei ano passado, mas assim Ele tá intacto, entendeu? Não tá manchado, não tá nada Até as etiquetas tem aqui ainda Cuidei bem, tá? O outro estojo que eu vou estar organizando É esse aqui também Usei ano passado, só que dessa vez eu dei uma incrementada nele Gente, coloquei dois broches Esse de arco-íris e esse de mingau aqui Eu tinha mais, mas daí eu perdi o resto Então ficou só esses aqui Enfim, ele também é bem completinho Esse estojo aqui eu uso pra colocar lápis de cor Porque lápis de cor geralmente suja muito o estojo Então eu não quero colocar no meio do aqui Porque se não vai sujar, vai manchar Aí eu coloco nesse aqui Daí acaba que esse aqui fica mais tipo Estojo de arte, sabe? Que tem lápis de cor, essas coisas Ele é assim Aqui nessa parte tem esse saquinho aqui Essa repartição É pra você colocar umas coisinhas Aqui tem essa outra parte também Que também tem aqui Tem uns elásticozinhos E a parte baú, né? Que você coloca o resto das coisas Bora começar a organizar esses estojos aqui Que eu estou animada Bom, galera, então bora lá Eu vou começar organizando esse estojo aqui Porque eu acredito que ele é mais simples, né? Só vou colocar os meus lápis de cor mesmo E alguns outros materiais Tá até manchadinho aqui Mas nada que me impeça de usar ele Esse ano novamente E meus lápis de cor São esses aqui Tem 100 cores de lápis de cor da Faber-Castell Super soft São muito bons Aí eu coloco aqui Tem mais cor ainda Olha só Já fica bem completinho o estojo, né? Eu vou colocar aqui também Esse post-it aqui Eu tô em dúvida, na verdade Se eu coloco nesse estojo Ou se eu coloco no outro estojo Mas eu acho que eu vou colocar nesse Porque... Sei lá E a tesoura também vou colocar aqui E o apontador Eu vou colocar nesse estojo também Porque não faz sentido deixar naquele lá Se naquele nem tem lápis, né? Então eu vou colocar aqui Olha só Acabei certinho E os lápis de escrever Eu também vou deixar nesse estojo, gente Porque eu tenho esse cuidado De não sujar o outro estojo, né? Por isso que ele tá intacto Durou o ano inteiro Então eu vou colocar esses lápis aqui também Só não sei aonde Vou deixar aqui junto os lápis de pintar mesmo E esse aqui vai ficar aqui Então, acho que é isso, né? Ah, e eu vou deixar as colas aqui também, gente Vou colocar essa cola aqui A cola líquida E a cola em bastão Nesse estojo E a cola em fita Eu vou deixar no outro estojo Precisa de três colas, Isabela? Não sei Mas... Vou tá levando as três Então eu vou colocar aqui também Ou até aqui Pra ver se vai ficar legal E essa aqui Ai, gente, ó Vai ficar assim mesmo E agora vamos fechar Estojo completinho Ficou bem cheinho Achei que eu ia colocar só os lápis mesmo Mas eu até que coloquei bastantinha coisa E agora vamos pro meu estojo Que eu tô mais animada pra organizar Porque, sei lá, gente Eu acho muito legal organizar esse estojo daqui Ele é feito pra ser organizado Na minha cabeça Estou com uma grande dúvida Que é se eu coloco todas as minhas estabilos aqui ou não Por quê, Isabela? Porque as cores das minhas estabilos Tipo, não tem vermelho Sei lá, esse laranja aqui é neon Eu não gosto muito dele Então, não sei, gente Esse ano eu vou usar umas brush pensas vermelhas E amarelo, laranja E de estabilo não tenho esses tons Mas eu tenho nessa caneta aqui da MAPED Tem laranja, tem vermelho Tem amarelo, verde Enfim Que das minhas estabilos eu não tenho Então, o que que eu pensei? Vou colocar algumas estabilos As que eu mais uso nessa parte aqui E algumas da MAPED Mas eu acho que vai ser isso mesmo Que eu vou tá fazendo Vou pegar só as estabilos que eu mais uso E as MAPEDs que eu mais uso E vou colocar aqui Então eu vou separar Deixa eu ver, tem 14 elásticos Vou escolher, na verdade As cores que eu quero levar da MAPED Eu quero levar o laranja Porque eu não tenho de estabilo laranja Este vermelho Este verde E este verde também Vou levar a caneta preta Porque eu gosto dessa caneta preta aqui também Então eu acho que vai ser esses 5 aqui Que eu vou levar E agora eu vou tirar 5 da estabilo Que eu não uso Pra que caiba as MAPEDs Mas enfim Eu vou tirar essas cores aqui Que eu quase não uso Então não tem porque ficar no estojo, né Vou colocar essa aqui E ainda, gente Eu tenho toque Tem que tá com o negócio da estabilo pra cima Daí essa Vou colocar aqui nos elásticos Galera, então Então olha só Ficou assim Até que eu gostei Ficou bem coloridinho, né E agora eu vou colocar as 12 brush pens aqui No caso é esse kit aqui da CIS Que eu vou tá colocando nesses espaços Nesses elásticos Na verdade Vou colocar aqui nessa ordem que tá já Já tá em uma ordem de cor Então vou usar essa ordem mesmo E eu espero que caiba nesses elásticos, né Vou colocar aqui Galera, então olha só Ficou assim Tava ficando muito apertado Então eu decidi tirar essa brush pen aqui Marrom Que eu nem vou usar essa cor aqui E daí deixei um espacinho aqui Pra não ficar muito apertado Que já nem tava mais entrando as brush pens Mas ficou assim, gente Eu achei que ficou muito organizadinho Ficou bem bonitinho, na verdade Gostei bastante E agora vamos pra parte difícil Que é essa parte aqui, gente Eu nunca sei como organiza Pra mim sempre fica bagunçado de qualquer jeito Mas vou tentar dar o meu melhor, entendeu Vou tirar essas brush pens daqui E vou juntar esse kit com essas duas aqui Que é da mesma... Mesmo estilo Só que eu comprei separado esses dois Não sei como que eu vou começar a organizar esse negócio Acho que eu vou deixar essas aqui assim Vamos tentar organizar de um jeito que fique bonito, né Essas aqui, elas cabem aqui Então vou deixar as brush pens aqui assim E tem os marca-textos também, né Meu Deus, isso aqui tá ficando ridículo Aí aqui, pra separar Eu coloco esses dois marca-textos assim Gente, não Não gostei dessa organização Ficou nada com nada Vamos começar de novo Colocar uns pra um lado e outros pro outro Senão ele fica muito desigual Sabe Aqui eu vou deixar o corretivo Agora eu já vou colocar os marca-textos Pra eles segurarem aqui Assim E a borracha bem aqui, ó Ó, encaixou Né, meninas? Agora eu vou colocar essas outras brushes Assim E agora esses marca-textos Vai ficar aqui também Não tem muito o que eu fazer, entendeu Pra ficar bem organizadinho Porque isso daqui vai ficar Bagunçado em uma mexida Então eu tô tentando Eu vou deixar no modo rápido aí Senão vocês vão enjoar de ver Eu tentar colocar no lugar e não encaixar Gente, então Esse aqui foi o máximo de organização que eu consegui entregar Entendeu? Porque é muita coisa É muita caneta e tal Essas canetas aqui são as canetas que eu mais uso Então eu tenho que deixá-las aqui por cima E elas ainda são, tipo, bem compridas Aí é difícil de encaixar em alguns lugares Então eu vou ficar aqui por cima mesmo Enfim Vou mostrar o estojo completo pra vocês Como que ficou a organização Vou mostrar o outro primeiro, né Desse estojo, então Ficou assim, gente Ó, vocês já viram, né Mas, ó As colas, tesoura Apontador E os lápis Então esse estojo aqui ficou bem tranquilo mesmo Dá pra colocar até mais coisas se eu quiser E agora Este aqui, gente Vamos ver Nessa primeira parte ficou super organizadinho, né Que não tem nem como não ficar Porque é só colocar aqui nos elásticos mesmo Mas, enfim, olha Aqui ficou as minhas estabilos Asma pad E as brush pens Que eu mais vou usar Que no caso são essas 12 cores aqui E essa parte Que não tem como ficar 100% organizado Mas eu fiz o que pude Lembrando, vocês, se vocês quiserem ver Todo o meu material escolar A gente já tem vídeo no canal mostrando E comprando os materiais, tá Aí aqui ficou As minhas brush pens Ah, não Aqui é os meus marcates da Mildliner Mais brush pen da CIS Marca-texto da Estabilo O meu corretivo E a minha borracha A reguinha A caneta da Uniball Embaixo tem uma brush pen Aqui tem mais brush pen Um marca-texto da Faber Mas embaixo tem os outros Aqui tem brush pen da Pentel E caneta Esferográfica preta Minha lapiseira E um corretivo Bem aqui no cantinho, tá Os grafites da lapiseira E aqui Como vocês já viram, né As canetas da CIS E ficou assim, gente Vocês gostaram da organização? Vai durar nada essa organização Então nem adianta Eu me empenhar tanto assim Pra organizar Que em um dia Já vai estar tudo virado Tudo bagunçado de novo, né Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Deem o meu máximo, entendeu? E foi isso Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever aqui embaixo no canal E me seguir na minha seta sociais Que estão aqui embaixo Beijo, beijo E tchau 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 Tchau